E a nossa slime de detergente e água, ó, ela ainda não descansou, mas, gente, ó, ela já tá pegando uma super textura, ó, bem geleca, tá ficando super clear, mas ainda tem a pausa. Então, vamos aprender essa super receita. Salve, família Novo Rosa! Hoje eu tô iniciando o vídeo, assim, tudo ao contrário, gente, ó, a iluminação tá virada pra lá, eu tô virada pra minha bagunça, ó. Meu material de slime todo, bagunçado, porque hoje a gente vai fazer o quê? Hoje, gente, a gente vai fazer uma slime de detergente e água. Não vai cola, não vai ativador, não vai face máscara, não vai truque nenhum. Vocês vão ver como ela funciona. Hoje eu não postaria slime, gente, a gente tá tentando inovar aqui o tema do canal, mas a gente tem um problema tão sério, gente, que a gente tenta sair da slime, mas a slime não sai da gente, aquela coisa assim, sabe? De amor, gente. Então, a gente tá mais ou menos assim com a slime. Sempre tem uma receita nova, alguma coisa nova pra testar. Enfim, recadinho muito especial agora pra você, que é Novo Rosa de Carteirinha. O YouTube, ele desativou as notificações de 70% dos inscritos. Você pode tá com o sininho ativado, mas não vai receber a notificação. Por quê? Essa nova atualização do YouTube, ele te dá a opção, três opções. A opção de receber todas, algumas ou nenhuma, ou personalizadas. Então, corre aqui no canal, desativa o sino, porque você não vai receber se não selecionar uma dessas três aí, ó. Seleciona todas, vai. Também se inscreve no canal, deixa o teu like nesse vídeo, se tu gosta de vídeo assim, gente, ó. A realidade, sem truque, sem muita edição. Então, é isso, gente. Eu tô falando aqui igual uma tagarela, né? Bora fazer essa slime. Agora a gente tá aqui na cozinha de casa, na bagunça, na realidade, porque eu vim pegar o detergente. Então, aqui estou com o meu detergente. Também peguei um recipiente. E agora vamos pegar a água, gente, e a água da torneira mesmo. Então, vou abrir aqui a torneira. E vou pegar água, gente, ó. Não tem segredo essa receita. Não tem mistério essa receita também. Já aproveitei e peguei um copo bem cheio de água. Não sei qual vai ser o tamanho real que vai ficar essa slime. E a gente vai agora lá pra nossa mesinha de gravação, porque eu não vou fazer aqui a slime no meio dessa bagunça, gente. Mas como hoje é um vídeo diferente, todo mundo tem bagunça em casa, gente. Eu coleto louça pra guardar. Enfim, somos youtubers, mas somos pessoas normais, comuns. E quem que não tem uma baguncinha em casa, não é mesmo? Então, vamos lá pro estúdio agora. A gente vai fazer essa slime de detergente e água. E, gente, não esquece de deixar o teu like. E comenta aí pra mim se tem baguncinha aí na tua casa também. Ó, tem gata fazendo barulho. Gente, hoje é só realidade. E se tu gostou desse estilo de vídeo, sem estúdio, sem aquele monte de coisa, comenta aqui que eu começo a trazer vocês um pouquinho mais pertinho de mim aqui, da realidade, de como é o dia a dia. Gente, eu não posso ficar falando muito, né? Que tem gente que, infelizmente, não gosta. Mas é isso aí, gente. Bora para a mesinha de gravação. Eu já estou riscantando as minhas mãos. Peguei um recipiente pequeno, gente. Pode fazer o tamanho que quiser com a slime. Que tamanho é você que decide. Como tem muita slime aqui, gente. Inclusive, eu vou ter que ensinar vocês a reformar slime, a transformar slime, porque é muita slime nessa casa. Produção agora entrou em cena. Salve aí pra família, produção. Salve, família. E, gente, já estou com recipiente, detergente e água. O que eu vou fazer? Não posso colocar muita água. Por quê, gente? Porque o recipiente é pequeno. Não vou lá na cozinha trocar de recipiente. Então, vou colocar um tanto assim de água, que é super ok, gente. E agora eu vou colocar detergente. Não tem problema de bolinha. Vamos colocar. Bastante detergente. Lembrando aí pra vocês, gente, ó. Pede pra sua mãe pra usar o detergente, ok? Eu como, né? Detergente é meu, não preciso pedir autorização. Mas você que é criança tem que pedir pra sua mãe, gente. Gente, é isso. Eu preciso que você comente aqui pra mim agora. Se você veio pela notificação, se você veio pelo recomendado, se você estava rolando no YouTube e encontrou esse vídeo, conta aqui embaixo pra mim. Também quero fazer um vídeo desse, que eu vou... É segredo. Ativa as notificações que você vai ver qual o vídeo que a gente vai fazer aqui. Agora, vamos parar de enrolar a produção. Tem gente que não gosta, gente, infelizmente. Vamos mexer. Muito bem. Ó. Muito, muito, muito bem. O negócio é detergente, ó, gente, ó. Vamos mexendo. Eu amei a cor desse detergente, ó. Caiu alguma coisinha aqui no meu detergente. E ele é super grosso. Eu acho que se eu pegasse aquele detergente concentrado, que eu já usei aqui, eu acho que ele iria dar o ponto muito mais rápido. Porque essa slime aqui vai ter uma pausa ainda, gente. Então a gente continua colocando mais detergente na água. E, ó, eu já tenho aqui a minha mistura de detergente e de água. Só que agora a gente precisa ativar esse trem aqui. Não se preocupa que não vai ativador, não é cola, não é nenhum ingrediente. Gente, o ingrediente é o que vai o quê? 50 centavos, mas eu tenho na tua casa. Eu não tinha, mas a produção foi correndo comprar. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar clara de ovo pra ativar essa mistura. Mas calma que não é aquela velha receita de detergente clara de ovo, que ficava tudo quebradiço e tal. A água tem uma função super legal aqui, que é deixar super clear a slime. Não deixa tão dura. Enfim, gente, vai ficar muito legal, tá? A clara. Ó, coloquei a clara. E vai transbordar. E agora a gente vai mexer. Gente, eu preciso pegar um novo recipiente. Produção, por favor. Então vamos trocar aqui o recipiente. Pronto. Ponto pra produção. Vamos mexer agora, gente. Ó, muito bem. Muito bem. Porque aqui vai dar um ponto aqui, gente. Olha como já vai pegando ponto, missão. Olha isso. Gente, vocês estão vendo, gente? Gente, ó. Gente, não tem, ó. Não tem cheiro nenhum de ovo. Não vai ficar fedida. Não vai dar ruim, gente. Ó, e não vai ficar aquela slime quebradiça de ovo, ó. Não vai. Podem confiar em mim, porque eu já testei essa receita. Eu já deixei descansar. Agora, gente, tá quase no ponto, ó. Gostou dessa receita, produção? Sim. Coloquei mais um pouquinho de detergente. Eu continuo a mexer. Pronto, gente. Mostra aqui pertinho, produção. Esse é o ponto que a gente precisa, gente, ó. Esse é o ponto. Olha isso. Ó. Esse é o ponto que eu preciso para ter essa super clear slime. Mexer muito bem faz toda a diferença nessa receita, ó. Já pegou ponto, gente, ó. Mas é óbvio que ainda não vai ficar assim, né? Ela vai ficar toda clear. Vai ficar com uma textura muito boa, ó. Então, essa é uma slime que não tem perigo, não tem risco, não tem gasto. Pode chamar seus pais aí para ver o vídeo. Pede para você testar. Porque é uma experiência muito relaxante, gente. Quem ama slime como eu? Que tento sair, mas não consigo, gente. Porque a gente tem uma ligação, assim, inexplicável, gente. Eu amo fazer slime. Eu relaxo fazer slime. Eu quero que você conte para mim qual foi o resultado da sua slime. Porque essa misturinha agora tem que descansar por volta de umas 5 horas na geladeira. Não lá no congelador, gente. Colocar no congelador vai congelar tudo. E conta para mim aqui se tu testou. Também eu quero que tu compartilhe esse vídeo para alguém que ama slime, mas que não tem cola. Para quem gosta de testar novas receitas, comenta aqui com a hashtag eu compartilhei. E é isso, gente. Agora eu vou deixar eu descansar e vou mostrar o resultado dela real, oficial. Lá no meu Instagram. Se tu ainda não me segue, aproveita e me segue lá, oficial, nessa Moraes. E te preparo, porque essa semana vem conteúdo que não é slime, mas é conteúdo que vai acrescentar muito na tua vida. O vídeo foi esse. Um beijo no coração de todos. Gente, ative todas as notificações, só para reforçar, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!